Música 26 de abril, quarta-feira, muito obrigada pela sua companhia, a sua informação em primeira mão aqui no Super Canal. Hoje a gente fala sobre a prisão de um indivíduo investigado por um roubo cometido na Avenida Moacir de Matos, em Caratinga. Prisão efetuada pela Polícia Militar e que contou com uma ação de populares também. A população que estava próxima viu essa situação, interviu e já acionou a polícia, a viatura nossa estava passando no momento e nós fizemos a prisão em flagrante desse autor. Ontem o jornalismo do Super Canal, através das plataformas digitais, compartilhou com o público a situação de uma família que pedia ajuda para transferência e cirurgia do pequeno João Lucas, de apenas um ano de vida. Ele estava internado em Timóteo com problema cardíaco. Aí essa vaga foi disponibilizada lá em Belo Horizonte, graças a Deus a gente conseguiu, só que já tem mais de 22 dias que ele se encontra internado lá no Hospital Vital Brasil, em Timóteo. E essa vaga está disponibilizada, mas o SUSAS precisa de liberar essa vaga e a gente está atrás dessa ajuda. E hoje a gente vai atualizar o público a respeito desta reportagem, inclusive a transferência do pequeno João Lucas para a capital mineira. E você vai ver também, a Polícia Rodoviária Federal apreende um veículo clonado em realeza. Alterações, que estavam algumas alterações que precisavam ser feitas, ser analisadas com mais detalhes, já indicando se tratar de um possível plano. Em Santa Margarida, um caminhão perdeu o freio e acabou atingindo uma moto e derrubando uma parede de uma casa. Treinamento, planejamento e ação da Polícia Militar através do 62º Batalhão. A noite de ontem, madrugada desta quarta-feira, foram marcadas por essas ações estratégicas. Esse treinamento, ele visa, além de combater esse tipo de crime, também a segurança dos policiais militares para que possam atuar com uma maior segurança e também o bem-estar da sociedade em geral. E a gente mostra também o amor de uma criança pela Polícia Militar. A mensagem enviada no direct do Instagram do 62º Batalhão. Atenção, a campanha de vacinação contra a meningite C em Caratinga vai até o dia 28. E a partir desta quarta-feira está liberada a vacina bivalente para a população acima de 18 anos. É uma dose de reforço contra a Covid-19. Hoje tem pedido de providências. Moradores da rua Ana Maria Marques de Souza reclamam da falta de uma lixeira na localidade. Uma lixeira aqui porque a gente põe o lixo aqui, os pessoal de rua passa procurando latinha, litro descartável, abre, espalha, tudo aqui. E a dengue está aí, né, gente? Nós estamos lutando aqui em Caratinga com dengue. E você vai ver também, uma motocicleta foi roubada na noite de ontem e a Polícia Militar segue em rastreamento. Hoje a gente atualiza o placar Vitória do Cruzeiro com reportagem da jornalista Jaine Silveira. E tem outras informações do país, do estado, da cidade e da região que você confere na edição desta quarta-feira. Jornalismo de credibilidade é no Super Canal. E aí E aí